Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome, quem é o seu nome mais lindo que eu conheço? Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome, quem é o seu nome mais lindo que eu conheço? Como eu amo o seu nome, quem é o meu nome mais lindo que eu conheço? Como eu amo o seu nome, quem é o seu nome? Como eu amo o seu nome, quem é o seu nome mais lindo que eu conheço? Como eu amo o seu nome? Como eu amo o seu nome, quem é o seu nome mais lindo que eu conheço? Como eu amo o seu nome, quem é o seu nome mais lindo que eu conheço? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Se Deus tiver o som do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta Se Deus tiver o som do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta Se Deus tiver o som do carpinteiro bater na porta Se Deus tiver o som do carpinteiro bater na porta Se Deus tiver o som do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta Siga, siga, siga E este eu sou Do lado de dentro eu vou na porta Do lado de dentro eu vou na porta E este eu sou Hoje o carpinteiro está trabalhando Na dentro do teu lar ele já está entrando E este é o som Eu vou adorar enquanto ele trabalha Eu vou adorar enquanto ele trabalha E este é o som A depressão não se bate na luz Enquanto a eternidade ele se bate na luz Enquanto a igreja ele está entrando Enquanto o pecado ele está entrando E este é o som do carpinteiro trabalhando E este é o som do carpinteiro trabalhando E este é o som do carpinteiro Ele está entrando E este é o som do carpinteiro Que eu conheço, quando eu amo o seu nome E quando eu amo o seu nome Deus é um homem mais vivo Que eu conheço, quando eu amo o seu nome Deus liberdade, Espírito de Deus Deus liberdade Espírito Santo, Espírito Santo Deus liberdade Espírito de Deus, Espírito de Deus Deus liberdade Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou da casa da morada Eu sou o meu lar Muda tudo de lugar Eu sou a tua casa da morada Eu sou o meu lar Muda tudo de lugar Eu sou a tua casa Eu sou a morada Eu sou o meu lar Muda tudo de lugar Muda tudo de lugar Eu sou o meu lar 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 Muda tudo de lugar Obrigado.